Aqui, vamos colocar aqui agora o áudio do Paulinho do Paulista, que eu achei muito interessante, tá? Eu achei muito interessante o Paulinho do Paulista colocar esse ponto de vista dele. Na verdade, numa pregação, ele soltou um negócio ali que... Cara, no século XXI isso é ridículo, ridículo. Mas é interessante a gente trazer esses áudios pra mostrar pras pessoas que essa é a igreja que vocês frequentam. É a igreja que pregam esse tipo de Deus, esse comportamento desse Deus mesmo, sabe? E ele falou isso com uma naturalidade, deu risada e tudo. E as pessoas, elas olham isso e falam, nossa, esse daqui é o meu Deus, é o Deus que eu sirvo, tá? É o Deus que eu quis no batismo pra mim, ok? Então, eu fico tentando entender o seguinte, será que as pessoas não param pra raciocinar se elas... Se fosse com o filho delas, por exemplo? Se fosse com alguém próximo da família delas. Será que eles iam aceitar esse tipo de pregação? Eu vou colocar aqui o áudio do Paulinho do Paulista. Vamos colocar aqui. Paulinho do Paulista. E aí a gente vai entender o que foi que ele falou. Ele até deu risada. Entendeu? Vamos lá. Ancião Paulinho do Paulista foi do culto agora, foi do dia 8 de fevereiro. Entendeu? Vamos lá. Colocar aqui. Áudio Paulinho do Paulista. Culto do dia 8 de fevereiro. Onde ele prega sobre... O amor de Deus. Aqui é o amor de Deus. Vamos ouvir. A alma clamou o Senhor hoje e disse assim, não aguento mais este corpo, Senhor. Não aguento mais este corpo. E fez esta pergunta, tu vai deixar este corpo perder, me perder, minha alma? O Senhor está te respondendo, alma. Eu recolho o teu corpo, mas tu não perde a tua alma. Digo amém, irmão. Digo amém. Com este corpo eu vou perder a minha alma. Que culpa eu tenho se este corpo me desobedece? O Senhor está respondendo alguém essa resposta. Que alguém no oculto pediu a Deus e sua alma gendeu na presença de Deus. Eu vou te salvar custo que custo dá. A vida do teu, da tua casa, da tua morada, desde o Senhor. Eu tenho medo. Eu tenho temor. Eu, queridos irmãos, tem uma coisa em mim desde que eu obedeci. Não orgulho, não é convencimento, não é jatância, não é soberba, mas é um ato de humildade que eu sinto. O Senhor não vai me deixar pecar. O Senhor vai me dar um infarto. Nenhum raio cair do céu, matar minha carne, eu não vou pegar. Antes de eu pecar, Deus vai me tirar desta terra. Eu tenho certeza. Vocês têm essa certeza? Ó, vamos lá. O ancião Paulinho do Paulista, ele pregou aqui nesse trecho. Ele pregou aqui nesse trecho. Que alguém foi na congregação, lá no dia 8 de fevereiro. Buscou a palavra, falando que ele não está mais aguentando a carne dele, né? Com certeza, essa pessoa ou estava querendo adulterar. Ou ela está querendo fornicar. Porque o pecado para o povo da congregação é sexo. Ou povo para não gostar de sexo, cara. Ou povinho para não gostar de sexo. Aí, o ancião Paulinho do Paulista, ele prega na palavra o seguinte. Se for para você pecar, eu tiro a sua vida. Eu simplesmente tiro. Eu te elimino dessa terra. Por quê? Deus, ele dá para você um corpo biológico. Ele te presenteia com o corpo biológico. Você veio para essa terra, ele te dá esse tecido. Com, enfim, com células. Cromossomos. E, enfim, com hormônios. Que são incontroláveis. Você não consegue controlar o seu hormônio. Certo? Aí, o ancião Paulinho do Paulista, ele vem falando para você o seguinte. Se for para você pecar, meu amigo, eu tiro a tua vida. Só que é o seguinte. Deus, ele é um ser onipotente, onipresente, onisciente. E está escrito que Deus, ele é amor. Está escrito isso. Se Deus, ele é amor. E se Deus, ele é onipotente. Seria a melhor saída, Deus tirar a vida de alguém, só para querer salvar essa pessoa, ao invés dele tirar a sensibilidade dessa pessoa de transgredir qualquer tipo de regra. Não era mais fácil ele tirar a sensibilidade da pessoa de transgredir a regra. Ou ele afastar a problemática para bem longe, para a pessoa não errar. Não era mais fácil ele fazer isso. Então, quer dizer que ele fala que isso é amor para ele. Tirar pessoas dessa vida, ou seja, eliminar pessoas e fazer a família inteira chorar no seu funeral. Às vezes, um pai é ceifado, aí fica um filho, uma criança pequena. Uma família cheia de dívidas, por exemplo. Às vezes, é o único provedor da casa. Aí Deus vai lá e tira essa pessoa. Porque Deus não quer perder. Deus não quer perder. Gente, é tão mesquinho você falar Deus não quer perder. Deus nunca foi perdedor. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Se ele é onipotente em Deus, não tem derrota. Aí o Paulinho do Paulista está falando, Deus não quer te perder. Não, as escrituras já deixam muito claro que você já era dele desde a criação, porque foi ele que te fez. Não foi ele que te perdeu. Não foi ele que te perdeu porque ele sempre esteve em você. Mas foi você que se desligou dele. E mesmo assim, ele te reconciliou na cruz. Por amor a você. A mim e a você e a todos nós. Só que o ancião Paulinho do Paulista, ele está praticamente dizendo que Deus não existe. porque se Deus precisa tirar a vida de uma pessoa para mostrar que ele é Deus, então, logo, esse Deus é injusto, ele é sem amor, e ele é masoquista. E o próprio ancião ainda dá risada disso. Ele dá totalmente risada. Certo? Ele é um Deus totalmente masoquista que gosta de ver pessoas passando por uma série de torturas. porque se Deus, ele está assistindo uma pessoa, ele está vendo que a pessoa está passando por uma série de problemas de depressão, de problemas ali constantes, por que que esse Deus, ele não se movimenta para tirar o problema da pessoa? Por que que esse Deus, ele não se movimenta para poder criar um outro caminho para a pessoa? Ou para tirar isso da mente da pessoa? Ele não se movimenta. Sabe por quê? Porque esse Deus da CCB, ele só sobrevive com o dinheiro do povo. O ancião precisa pagar, precisa pregar esse tipo de coisa para fazer o povo dar coleta. Porque se não tiver esse tipo de pregação aonde invaidece a pessoa, te deixa você no centro das atenções, você vai se sentir um nada, sabe? E você não vai querer dar dinheiro na coleta. É por isso que o ancião, ele vai falar, olha, Deus vai parar tudo para poder para poder te olhar, meu amigo. Deus está parando tudo aqui para poder te olhar. Você é o centro das atenções. E o centro não é você, meu amigo. O centro é Cristo, não é você. O que Cristo fez na cruz já está de bom tamanho. Esse ancião, ele deveria estar pregando para as pessoas a graça me basta. Você veio aqui cansado por causa dos seus problemas, te diz Deus, a graça te basta. esse é o espinho na carne. Ah, mas eu preciso de um carro. A graça me basta. Eu preciso de um apartamento. A graça te basta. Ah, mas eu preciso de uma virada de cativeiro. A graça te basta. Ah, mas eu preciso de casamento. A graça te basta, meu amigo. Vai viver a tua vida. A graça te basta, meu amigo. Ele deveria estar pregando isso. O que Cristo fez na cruz foi suficiente para você. Ah, mas eu preciso... A quieta-te, carne. A graça te basta. Vai viver a tua vida. A graça te basta, cara. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem o presente, nem o porvir, nem o potestade, nem treva nenhuma, nem mal nenhum. Nada pode te separar do amor de Deus. É isso que ele deveria estar pregando para as pessoas. Não é falando para as pessoas que Deus vai tirar a vida de pessoas para poder fazer Deus satisfeito. Para fazer o amor de Deus ser enaltecido. Gente, isso aí é uma pouca vergonha. O ancião daquela idade... Nada contra a idade de ninguém, tá? Respeito. Respeito. Mas eu estou falando aqui na questão de sensibilidade humana. Porque normalmente as pessoas vão envelhecendo e vão tendo mais sensibilidade pelo teu próximo. Elas vão olhando para o jovem e vão falando assim Poxa, eu vou suportar mais. Porque minha mãe me suportava. Hoje, as pessoas estão tendo que me suportar porque eu cheguei numa idade onde eu fiquei mais ranzinza. Fiquei com alguns problemas, sequelas da vida. As pessoas deveriam ter esse tipo de comportamento. Mas não. O que parece é que esses homens, principalmente os anciães, eles ficam mais velhos e mais corruptos à fé. a ponto de sugar a energia das pessoas. Isso sim é sugar a energia. A pessoa vai na igreja com uma série de problemas psiquiátricos e sai dali já com a consciência de que se amanhã acontecer a minha morte, então Deus me amou. É um gatilho mental na cabeça das pessoas. E tem pessoas ainda que tentam contra a sua própria vida. Tomam uma série de remédios, pulam de prédios. E é isso porque é um gatilho mental que você aciona numa pessoa. Pergunte para o psicólogo. Aí o psicólogo vai te passar mais ou menos como que funciona isso. Aí o ancião vem falar Ah não, é o amor de Deus. Eu tiro tua vida, mas eu não perco você. Que Deus mesquinho, que Deus pobre, que Deus miserável que é esse, que tira a vida das pessoas para mostrar que ele é Deus. Que ele é o imperador. Que ele é o bam, bam, bam. Esse Deus é um Deus mentiroso porque ele depende do seu esforço. Ele depende do seu dinheiro. Ele depende do seu comportamento para ele poder ser Deus. Se você não se comportar, se você não der dinheiro para ele, se você não ir visitar ele sete e meia no culto, ele deixa de ser Deus.